19. Atividades divertidas e românticas para fazer com sua namorada em casa. Brinque de fazer perguntas curiosas com sua namorada. Essa brincadeira mantém a conversa viva e ajuda você e sua namorada a se conhecerem melhor. Sempre que você estiver sem muita ideia de atividade, pense em algumas perguntas bobas. Mas divertidas. Para fazer a sua namorada. O importante é que elas sejam leves. Como, você prefere. Aspas. Com o tempo. Vocês vão cair na risada e ficar ainda mais próximos. Por exemplo. Pergunte. Você prefere viajar para o futuro ou para o passado? Ou, qual é sua lembrança favorita da infância? Aspas. Também dá para pegar listas de perguntas para casais na internet. Você não precisa pensar em tudo sozinho. Veja seus filmes favoritos da infância com sua namorada. Ver alguns filmes nostálgicos é uma das coisas mais legais para casais que estão em casa. Monte uma lista de todos os filmes que você e sua namorada curtiam assistir quando eram mais novos. De preferência. Longas que não vejam há muito tempo. Depois é só estourar um pouco de pipoca. Pegar uma manta e relaxar no sofá. Dance com sua namorada ouvindo suas músicas favoritas. Que tal você mostrar seus gingados à sua namorada? Monte uma playlist com músicas ou álbuns que você queira mostrar a ela. Ligue o som e tire-a para dançar. E tudo fica ainda mais legal se vocês variarem nos gêneros e estilos. Vocês podem ver alguns tutoriais no YouTube e aprender novos passos de dança. Caso você prefira algo mais tranquilo. Não há nada de errado em só ouvir suas músicas favoritas. Vá até o quintal ou a sacada e observe o céu com sua namorada. Você e sua namorada podem observar as estrelas grudadinhos. Coloque duas cadeiras. Ou até uma manta. No quintal ou na sacada de casa e olhe para cima com ela. Também é legal tentar encontrar constelações ou até usar a imaginação para inventar suas próprias. Talvez isso seja mais difícil em cidades grandes. Onde as luzes dos arranha-céus e a poluição costumam bloquear as estrelas. Prepare um piquenique no quintal para sua namorada. Fazer piquenique é uma das atividades mais tradicionais e românticas para casais. Pense em alguns chanduíches, frutas e outros lanches fáceis de preparar. Ponha uma mesa com duas cadeiras no quintal ou na sacada de casa e leve sua amada para comer ao ar. Livre. Cozinhe com sua namorada. Chame sua namorada para preparar um jantar romântico. Ache uma receita interessante na internet e compre os ingredientes. Divida funções com sua namorada na cozinha. Para tudo ficar mais divertido. É. Depois. Sente-se com ela para saborear o fruto do seu trabalho. Se você não entende muito de cozinha, busque tutoriais no YouTube e pelo menos tente preparar algo com sua namorada. Pegue aqueles seus jogos de tabuleiro no armário. Que casal não gosta de um pouco de competição. Não é? Existem inúmeros jogos de tabuleiro para dois. Vocês podem jogar damas, xadrez, banco imobiliário, wallet, etc. Alguns exigem mais atenção. Enquanto outros são leves. Montar quebra-cabeças também é uma alternativa divertida para vocês trabalharem em conjunto. Jogue videogame com sua namorada. Não faltam jogos legais para dois por aí. Coloque aquele game que dá para jogar a dois. Seja em modo competitivo ou cooperativo. E entregue um controle à sua namorada. Se você não tiver nada do tipo em mãos. Pelo menos alterne sua vez com a dela para os dois curtirem na mesma medida. Leia um livro com. Ou para. Sua namorada. Vocês podem ficar agarradinhos no sofá enquanto leem um bom livro. É só escolher uma obra que seja do interesse de ambos. Também dá para ler em voz alta. Como se vocês estivessem recitando poemas um ao outro. Depois dessa, sessão de estudo. Aproveite para discutir suas partes favoritas com sua namorada. Tente ler o livro na mesma velocidade da sua namorada. Assim, você não vai ter que acelerar sua leitura e nem esperar até ela terminar. Pense em um projeto de decoração para a casa. Mostre seu lado criativo à sua namorada. Compre latas de tinta e outros materiais do tipo. Pegue porta-retratos personalizados. Vasos decorados. E assim por diante. O limite aqui é a imaginação que vocês dois compartilham. Monte um álbum de fotografias do casal. Eis uma ideia interessante para juntar as lembranças que você tem com sua namorada. Revele algumas fotos suas e compre um álbum em branco. Ou mesmo caderno de desenho com folhas mais grossas. Pense em quais imagens vão entrar no projeto. Bem como qual vai ser a ordem delas. O mais legal é refletir seu namoro. Por exemplo. Vocês podem fazer um álbum de fotos de uma viagem de férias inesquecível. Construa um forte com sua namorada. Nada impede vocês de trazerem suas crianças interiores à tona. Afaste os móveis da sala ou do seu quarto. Coloque algumas mantas em cima de cadeiras e comece a construir seu forte. Vocês também podem incluir almofadas e travesseiros para deixar o espaço mais confortável. Depois basta pensar em atividades. Como as dicas dos passos anteriores. Se possível. Construa o forte em volta da televisão. Vocês vão poder relaxar enquanto veem um filme ou série. Visite museus virtuais com sua namorada. Hoje em dia. Milhares de museus oferecem visitas virtuais de toda parte do mundo. Mesmo que a cidade onde você mora não tenha tantas opções. É muito fácil encontrar uma infinidade de coleções. Exposições e afins na internet. Você pode discutir suas interpretações de obras com sua namorada. Além de perguntar o que ela acha e ver se as opiniões batem. Embora muitos museus ofereçam visitas virtuais gratuitas. Outros têm opções pagas. Treine com sua namorada. Tem muito casal por aí que gosta de fazer exercícios junto. Busque algum tutorial em vídeo que faça vocês suarem. Mas sem ficarem mortos de cansaço. Além disso. Afaste os móveis para ninguém se machucar. E motive sua namorada durante todo o treino até o fim da série. Ela provavelmente vai fazer o mesmo. Vocês vão ficar para lá de animados. Vocês não precisam ter pesos e aparelhos de academia para treinar em casa. Dá para fazer vários exercícios só com o peso do corpo. Redecore um ambiente específico da casa com sua namorada. Sabe aquele projeto de redecoração? Dá para ele envolver um ambiente específico da casa. Você e sua namorada podem muito bem escolher um ambiente específico. Como seu quarto ou a sala. Para dar um up no visual. O importante é planejar cada etapa para que nada saia errado. E pode apostar. No fim. Os dois vão ficar felizes com o resultado. Se você. Ou sua namorada. Se a casa é dela. Não mora sozinho. Converse com todo mundo que vive no imóvel antes de fazer qualquer grande mudança. Monte um jardim com sua namorada. Cultivar plantas é uma grande metáfora para seu relacionamento. Se você e sua namorada gostam de flores. Plantas decorativas ou até hortaliças. Que tal montar um jardim em casa? A parte mais legal é que isso exige cuidado e dedicação. Daí a metáfora. Desde a rega a fertilização. O que fortalece os vínculos do casal ao mesmo tempo que coloca a paciência de ambos em prova. Rostas. Calêndulas. Hortelã. Alecrim e costela de adão são algumas plantas legais para cultivar em casa. E também dá para cultivar pepino. Pimento. Tomate. Cenoura e até manga. Prepare um dia de ispa em casa. Reserve um dia para relaxar e afastar todo o estresse. Coloque músicas relaxantes para tocar. Acenda algumas velas aromáticas e crie todo um clima especial. Além disso. Coloque um roupão confortável. É. Claro. Dê um parecido a sua namorada. Vocês podem fazer massagem um no outro. usar máscaras faciais ou queimar incensos que tragam uma sensação de paz e calma. Se você não é muito fã de ispa. Então pelo menos ofereça esses serviços relaxantes à sua namorada. Prepare um banho romântico com sais. Essa parte é ideal para quem tem banheira em casa. Você pode acender algumas velas. Encher a banheira e usar seus sais de banho favoritos. Experimente também colocar pétalas de rosa na água. Depois é só curtir a companhia da sua namorada. Experimente coisas novas na cama. Busque formas criativas de renovar sua vida amorosa ou sexual. Você pode, por exemplo, mostrar seu lado aventureiro à sua namorada com posições diferentes, preliminares, brinquedos sexuais etc. Só descubra se ela está no clima antes de mais nada. Entender.